Logo após o Banco Central ter disponibilizado um novo sistema de consultas, o alto número de acessos derrubou o site da instituição. Repórter Vitor Moraes. A página do Banco Central na internet deu um bug, ficou fora do ar nesta terça-feira, um dia depois da instituição disponibilizar o sistema de valores a receber. De acordo com o Banco Central, houve uma demanda muito acima do esperado, muitos cliques, o que causou instabilidade no site. Esse novo sistema permite que as pessoas e as empresas consultem se têm valores a receber de instituições financeiras das quais já tenham sido clientes. Esses valores a receber são, por exemplo, depósitos que não foram retirados pelos clientes após o encerramento das contas. Caso tenha valores a resgatar, a pessoa poderá receber o dinheiro de duas formas. Ou via PIX, pelo sistema do registrato, ou por transferência, que deve ser informado pela instituição financeira. E aí o beneficiário deve informar os seus dados no sistema. De acordo com o BC, nessa primeira fase do serviço, são cerca de 4 bilhões de reais que devem ser devolvidos para 24 milhões de pessoas. Físicas ou jurídicas.